Eu já pausinho da cachoeira meu patrão Eu já pausinho o bravo dos varedão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Amor do bicho Fala, meu amor Eu já pausinho, vai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Eu já pausinho da cajueira, meu patrão Eu já pausinho do bravo, meu paredão Amor do bicho É o já pausinho da cajueira, meu patrão É o já pausinho do bravo, os paredão Essa vai pra toda vogueira, mano do Brasil, meu irmão Chama na mão da papai Eu peguei minha maroca E gatei o meu rebox E li o melhor cavalo Que o rio vai dar foto Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca E gatei o meu rebox E li o melhor cavalo Que o rio vai dar foto Vai de vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tudo que é vaquejar e tudo que é farela É o japonzinho da cachoeira meu patrão É o japonzinho do braço dos paredão E o pig, minha maroca, engatei o meu e-box Ele é o melhor cavalo que o Rio faz da foto E tem vaqueado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o pig, minha maroca, engatei o meu e-box Ele é o melhor cavalo que o Rio faz da foto Vai te vaqueado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão É o japonzinho da cachoeira meu patrão É o japonzinho da cachoeira meu patrão É o japonzinho pra trocar dos paredão É o japonzinho da cachoeira meu patrão Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela São batendo talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinha Enquanto o som bate, porta as bichinhas joga pra mim Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela São batendo talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinha Enquanto o som bate, porta as bichinhas joga pra mim De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho De aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho Daqui o japonzinho da galoira meu patrão O braço, pareidão, a mão do bicho Daqui o japonzinho da galoira meu patrão O braço, pareidão, a mão do bicho Daqui o japonzinho, só me estoura Pra mim eu tô carro rebaixado de rolê pela favela São batendo talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinha Enquanto o som bate, porta as bichinhas joga pra mim De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho De frente tu joga, joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou pro japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da galoira meu patrão O braço, pareidão, a mão do bicho A mão do bicho Sou pro japonzinho Sou música, ponto bom Se mora meu parceiro papo É o japonzinho da galoira meu patrão O braço, pareidão, a mão do bicho É o japonzinho da cajuíra meu patrão É o japonzinho da cajuíra meu patrão É o japonzinho o braço dos paridão Sou daquele rei A mão do bicho vai E de rolela e capilho parei no busto Japonzinho passa o cartão É farinha no busto, é som de paridão Se acabar o dinheiro japonzinho passa o cartão É o japonzinho E de rolela e capilho parei no busto É farinha no busto, é som de paridão Se o problema fudeiro O japonzinho passa o cartão É farinha no busto, é som de paridão A bichinha é tudo biba Descendo até o chão É farinha no busto, é som de paridão Toca aí o japonzinho da cajuíra meu patrão Daquele jeito E o solinho Mais safado do Brasil, é A mão do bicho É o japonzinho da cajuíra meu patrão É o japonzinho o braço dos paridão A mão do bicho Daquele jeito Estou sendo O bicho tá molas e a bichinha tá um veneno Os paridão tá no talo e ela faz um movimento Pula pra menino que o bom é patrocínio Pro DJ chama a carona e bugia a pauzinha Camila Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro Pra levar catuca não Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu E não tem pena não Pra levar catucadão Catucadão Bota Pode naろvinha Balas do celt sincerely Balas do celtり E lealtes de novo Balas do celtaryn Boas do celt cockroach Soca a tia, balas ou sozinha, vai chão Eu e a bonzinha, a caixa e o meu patrão Eu e a pauzinha, o bravo dos paredão A mão do bicho, estourou, vai chão O baile tá molazinho, a bichinha tá um rené Nos paredão tá no talieiro, faz o movimento Conroca as meninas e o bom patrocínio Clodiu de chama, caralho, fui a panzinha, a camila, o menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu Dá pra levar o catucadão, o menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro Pra levar o catucadão Catucadão, soca, soca, socadinha, vai Bala azul, celtinha, bala azul, celtinha Catucadão, bota a foto na bichinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Catucadão, soca, soca, socadinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Caducadão, bota a foto na olhinha Balança o céu, tiaí Tô se ligando, papo reto comigo, presta atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o jabãozinho É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O jabãozinho do rabo dos parridão Amor do bito, daquele jeito Fantasia, vá E de rolê pela favela, conheci uma lurinha E o gabinete dela, ela gamou na minha E eu julguei uns papinhos, ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel, o ex-rego é só de tomar Eu disse, tu bichinha gostosa do papai Boto mais, eu boto nela, mas ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro, empurra, vai O lourinha gostosa do cara, e bota de frente Toma de lado, bota de quatro, empurra, vai E galega, boa do papai Daquele jeito, é o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O jabãozinho do rabo dos parridão Amor do bito, xô, xô, vai E de rolê pela favela, conheci uma lurinha E o gabinete dela, ela gamou na minha E eu julguei uns papinhos, ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel, foi sequençada e tomava Eu disse, tu bichinha, boa do caralho Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lurinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro, empurra, vai O galega gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro, empurra, vai E galega, boa do caralho Daquele jeito, é o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O jabãozinho do rabo dos paridão Amor no beat Daquele jeito, estourou o sol Eu jabãozinho, eu jabãozinho Daquele jeito, sua música, ponto com Eu jabãozinho da cachoeira, meu patrão O rabo dos paridão Amor no beat Daquele jeito Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tudo que é casamento, eu quero é cachurrada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tudo que é casamento, eu quero é cachurrada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira de zinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira de zinha É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o grego do espalho Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, eu quero é cachorrado Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, eu quero é cachorrado Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fu, na fuleira de zinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira de zinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira de zinha Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira de zinha Eu já cozinha da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o paredão Dá a chão daquele jeito A mão no beat Bota a benzinha da fazasteada, o paredão daquele jeito Eu já pausinho da cachoeira, meu patrão Deus na frente, cera Dom pra cima, hein A mão no beat O sonho é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honete E a PM de teto só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa emprestada Só lábio não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém descada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já faz seu espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 É o rapazinho da cachoeira meu patrão Tio na frente sempre Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dei a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desisti eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela onete E a PM de treta só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando Só saía de rua prestada Só lá mas não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada Pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da frente a grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Pro menos sonhar Louqueçador 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 Eu e a pose da cachoeira Meu patrão O braço dos paredão A mão do beat Sou música Ponto com Daquele jeito Chega O japonzinho da cachoeira Meu patrão O braço dos paredão A mão do beat Daquele jeito Estou a opção Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê Como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê Como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Olha se tornem aí Olha se tornem aí O japonzinho da cachoeira Meu patrão O japonzinho O braço dos paredão Vai A mão do beat O japonzinho Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê Como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria Diz aí novinha Como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Olha se tornem aí Olha se tornem aí É o japonzinho da cachoeira Meu patrão O japonzinho O braço dos paredão Vai A mão do beat Daquele beat Suamusica.com O japonzinho da cachoeira Aquele jeito Ela sabe que eu sou casado Mas não tem nem saber Chega novinha Chega É o japonzinho da cachoeira Meu patrão O braço dos paredão Ela virou a minha conta Deixa eu zerar A mão do beat Ela virou minha conta Tá querendo pix Gastou tudo que eu tinha Meu cartão das inimigos Tô desesperado E o caso é sério Eu me apaixonei Pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar Tubar pro cabaré É que ela senta gustuzinho Faz bem gustuzinho Faz bem gustuzinho Ela tem a talentinha É que ela senta gustuzinho Faz bem gustuzinho Faz bem gustuzinho Ela tem a talentinha Aquele jeito É o japonzinho da cachoeira Meu patrão, o braço dos paredão Ramona o vídeo Sua música, Portugal Aqui, gente Ela zerou minha conta Tá querendo o Pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado E o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Me voltar a casa pro bar Pro barbo cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Me voltar a casa pro bar Pro barbo cabaré É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho É o japãozinho da caximeira Meu patrão O bravo dos paredão É daquele jeito Ramon do Bito Estouro O javãozinho da Cachoeira Meu patrão O bravo dos paredão É daquele jeito O javãozinho Ramon do Bito Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Meu chequei, tu tá brava Dá uma acertada Que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Meu chequei, tu tá brava Dá uma acertada Que a tua raiva passa Já vai eu de madrugada No anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear Tava eu de madrugada No anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear Eu e a pose da caixa vira meu patrão Vou cá dos palestras Amor no vídeo Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Tava eu de madrugada No anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear Tava eu de madrugada No anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear É o Japãozinho da Cachoeira Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslubrante Você vale mais com diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta batirão E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a torre da carreira, meu patrão Abri a porta e não cabe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.